Olá, mamães e papai! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Este vídeo nos acompanha a minha amada Tomás e eu espero que dessa vez ele não vá embora, porque ele sempre adora ir embora na metade do vídeo, né? Mas bom, esse vídeo, mamães e papai, vai ser muito legal, pois aqui eu vou falar sobre os dois padrões que existem do Shih Tzu, que é o padrão americano e o padrão europeu. Eu vou falar algumas características para que você consiga identificar se o Shih Tzu é europeu ou americano. Inclusive, no vídeo sobre a origem do Shih Tzu, eu falei um pouco sobre isso, né, mamães e papai? Como foi que o Shih Tzu chegou lá na Inglaterra, depois foi para os Estados Unidos e assim foi se expandindo? Como falei, o Tomás já quer ir embora, né, Tomás? Vai, vai, meu filho amado. Então, mamães e papai, antes de começar com essas características, deixa eu baixar ele. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo que tem toda semana aqui, recetinha e tudo mais. Deixar o seu like e comentário, pois assim eu vou saber que você gosta desse tipo de conteúdo. E ativar o sininho para ser a primeira vez ver esse vídeo que está saindo em primeira mão. Falando disso, vire com as características, mamães e papai. Eu separei aqui mamães e papai e até vou ler as características de cada um do padrão europeu e o padrão americano. Inclusive, eu vou deixar fotinho aqui para que vocês vejam também, para não perder nenhuma, nenhuma, nenhuma característica e você consiga identificar. Eu vou começar com o padrão americano, que é esse aqui. O padrão americano, mamães e papai, suas pernas são mais altas e as pernas de frente são mais alinhadas com o peito, ou seja, mais para frente, como está aqui na fotinho. O peito é pequeno, de pequeno diâmetro. A cabeça é mais quadrada e menor e o pescoço mais longo e mais fino. Os olhos são pequenos, os olhos são pequenos, os hombros têm caimento para frente. Essas são as características do Shih Tzu padrão americano. Já o Shih Tzu padrão europeu, que é esse aqui, mamães e papai, as pernas deles são menores e parecem estar ligeiramente dobradas. O peito é largo, com maior diâmetro, dándole um ar imponente. A cabeça é maior e redonda e o pescoço é um pouco mais curto e robusto. Os olhos são salientes e grandes e os hombros são levemente inclinados para trás. O Tomás e a Jamila, mamães e papai, são padrão europeu. É importante que você consiga observar bem o seu cachorrinho, observe bem, para que você consiga ver bem essas características que falei agora. E você possa ver se o seu cachorrinho é europeu ou é americano. Como falei no vídeo anterior, na origem do Shih Tzu, a maioria dos Shih Tzus são de origem europeu, porque foram eles os que aprimoraram a raça. Mas bom, mamães e papai, esse vídeo foi curto, conciso, só para dar essa dica mesmo, para que vocês saibam que existem dois tipos de padrões, para que você consiga identificar qual é o seu Shih Tzu, e que me fale aqui nos comentários se o seu Shih Tzu é padrão americano ou europeu. Ah, e também existe outro tipo de Shih Tzu que esqueci de falar aqui, ou de casa, esse aqui. Isso é brincadeira, mamães e papai. Bom, mamães e papai, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acredito que a maioria de todos nós temos o padrão de casa mesmo, não é? Porque esses nenéns não ficam nem um minuto arrumadinhos. Isso é tudo por hoje, mamães e papai. Me deixem aqui nos comentários qual é o seu Shih Tzu, além de ser de casa, se é padrão europeu ou americano. E nos vamos na próxima dica. Um beijo.